A delegacia do 62DP da Polícia Civil de Alagoas instaurou na última terça-feira, dia 17 de maio, um inquérito policial para apurar a responsabilidade penal de um idoso de 72 anos, o qual teria abusado sexualmente de duas filhas menores. Ele teria adotado essas crianças quando as mesmas tinham 5 anos de idade e a partir dos 7 anos de idade elas começaram a sofrer os abusos. Então isso começou no interior de São Paulo onde eles moravam e se estendeu até a zona rural de Craivas, onde os mesmos passaram a residir há um ano e meio. Ele também ameaçava a própria esposa e também as filhas. Então no último dia 15 de maio, uma das meninas conseguiu filmar parcialmente a cena de estupro, ou seja, o último crime praticado pelo idoso, que durante 7 anos, repito, ele abusou das duas filhas. Isso já está provado nos autos mediante provas testemunhais e laudos periciais. Então, logo após o crime, ele foragiu levando o carro da esposa. Esse carro foi encontrado pela polícia militar no povoado Folha Miúda, onde ele deixou em uma oficina para conserto. Então a polícia civil, a polícia militar, está no encalço do idoso até colocá-lo atrás das grades. A polícia civil, a polícia civil, a polícia militar, está no encalço do idoso até colocá-lo.